Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Aprendi, a gente vai falar um pouquinho sobre o significado de basculho. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos e ativar o sininho das notificações para que você aí possa ficar por dentro de tudo. Vamos nessa? Para começar, vamos falar do significado de basculho no dicionário. Vassoura, geralmente de cabo comprido, para limpar fornos, tetos ou paredes altas. Vasculhador. Lixo, resultante da limpeza de fornos, tetos ou paredes. Nos sentidos pejorativo, vamos dizer que basculho é a pessoa responsável pelos serviços mais rudes, ordinários ou inferiores. geralmente se refere aos trabalhos domésticos. Alguns sinônimos da palavra basculho são vassoura, vasculho, basculhar, vasculhadores, entre outras palavras. Mas a palavra basculho ficou realmente conhecida através do Big Brother 21, após uma discussão entre os participantes Gil do Vigor e Pocah, enquanto Gil falava a seguinte frase Eu não vim do lixo para perder para basculho não, meu amor. A palavra ficou ainda mais intrigante quando a cantora pergunta para o economista o significado de basculho e ele a responde que não interessa. A partir disso, basculho virou um dos termos mais comentados nas redes sociais e muitas pessoas foram atrás do seu significado. Porém, só foi possível entender de fato qual era o significado de basculho quando os pernambucanos vieram até as redes sociais explicar, já que Gil utilizou a palavra basculho como uma gíria e não no sentido literário que você encontra no dicionário. Nesse caso, basculho é uma gíria expressão regional do Recife, que é utilizada para se referir ao resto de alguma coisa, algo que jogamos fora. Mas se você aí está pensando que ele a chamou de lixo, você está enganada. Segundo a professora de redação, Fernanda Pegarmo, basculho é o resto, aquilo que todo mundo despreza. Fica abaixo do lixo, porque do lixo você aproveita muita coisa. O basculho não presta para nada. Foi uma forma dele demonstrar o desprezo por pouca. Bem pesado, não é? Em São Paulo, você ainda pode encontrar uma expressão muito parecida com basculho, que é a basculho, que representa a sobra do processo de fabricação ou da pamonha ou do curral, após o milho ser triturado e exprimido com um pano, sobrando então apenas a polpa. Para ficar mais fácil de entender, vamos para alguns exemplos que vão demonstrar a palavra basculho e basculho. Exemplo 1. Fulano está namorando um basculho. Quer se referir então que esse cara está namorando uma menina ou um cara que é pior do que o lixo. Outro exemplo é, sobrou o basculho, jogue para os porcos ou para as galinhas. Nesse caso, é a expressão basculho, que se refere ao resto ali do curral. Então você joga de alimento para os porcos ou para as galinhas. Outro exemplo é, você é um basculho, ou seja, você é um nada, um resto do resto do lixo. Podemos usar o basculho para ajudar as plantas, ou seja, está se referindo do que aquele resto do curral, da pamunha e do milho, você pode utilizar como adubo. Agora que vocês já sabem o significado de basculho, vamos falar um pouquinho de outras gírias nordestinas que nem todo mundo conhece. A primeira delas é aluado. Significa adoidado, malucão. Pessoa que muda rapidamente de humor. Uma pessoa que fica no mundo da lua e acaba fazendo besteira sem pensar. Exemplo disso. Ele estava alegre, simplesmente saiu e voltou querendo briga. Ele voltou aluado. Hoje, Carlos está aluado. Nem adianta tentar explicar nada para ele. Então, nessas duas situações, está dizendo que a pessoa está no mundo da lua ou que ela simplesmente mudou de humor. A próxima gíria nordestina é arengueiro. Trata-se de uma pessoa que fala muito, que arenga, discute muito sobre tudo e qualquer coisa. Uma pessoa briguenta. Minha namorada é muito arengueira, mas nós nos amamos. Ou seja, ela é muito briguenta, mas a gente se ama. Quando seu primo vem participar do jogo, sempre dá muita confusão, pois ele é muito arengueiro. Já a expressão aperreado significa o mesmo que agoniado, impaciente, oprimido. O termo vem da palavra espanhola perro, que significa cachorro. Exemplo é O Francisco está aperreado porque não vai poder ir ao show. Outro exemplo é Bruna está muito aperreada por não conseguir pagar as contas desse mês. Outra gíria que nem todo mundo conhece é acoitar. Essa é uma gíria sergipana, que significa esconder. Também pode ser utilizado para acolher ou proteger. Exemplo disso é Para de ficar acoitando seu filho assim. Ou seja, para de ficar protegendo seu filho dessa maneira. Outro exemplo é Ela acoitou o criminoso. Ela escondeu o criminoso. Uma das gírias bastante utilizadas pelos adolescentes é migué. Significa mentira ou uma desculpa usada no intuito de enrolar alguém. Exemplo disso é Não sei se conto a verdade para ele. Vou mandar um migué. Outro exemplo é Não quero sair com ele. Vou dar um migué. Ou seja, vou dar aquela enrolada. Dentre as gírias citadas, essa aqui que eu vou falar agora talvez seja a mais conhecida entre todas as gerações. É a avexado. É uma gíria que se refere a pessoas impacientes e apressadas. Mas também pode se referir a pessoas envergonhadas. Exemplo disso é Maria se arruma logo que eu estou avexada. Ou seja, Maria se arruma logo que eu estou impaciente. Eu estou com pressa. Outro exemplo é O cara passou por mim parecendo um raio. Não sei porque ele estava tão avexado daquele jeito. Ou seja, não sei porque ele estava tão impaciente com tanta pressa daquele jeito que passou por mim como se fosse um raio. Porém, se você ouvir se avexe, saiba que ela tem um outro significado. Que é agoniado ou saídinho. Tem até uma parte da música de Flávio José que fala se avexe não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Essas são algumas gírias nordestinas. Sabemos que cada região tem a sua própria gíria e que algumas regiões compartilham da mesma gíria entre elas. Então, se você aí tem uma gíria que utiliza muito, deixe aqui embaixo nos comentários o significado dessa gíria para que a gente possa aprender mais um pouquinho. Eu espero ter ajudado vocês a entender o significado de pasculho e entender como ele é usado. Bem como espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho dessas outras gírias que eu citei. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários. Um beijo e até a próxima!